Quando chegou no seu local de trabalho, deu falta de uma retroescarvadeira. Olá, amigos ouvintes de Todo Norte Pioneiro. Hoje é terça-feira, dia 22 de outubro de 2024. Eu sou o Soldado Bastian e estou falando diretamente do setor de comunicação social do 2º Batalhão para repassar o resumo das principais ocorrências atendidas nas últimas 24 horas. Começamos hoje, então, pelo município de Baiti, ontem, por volta das 5 horas da tarde. Os policiais militares estavam realizando um patrulhamento ali no centro da cidade quando se depararam com uma motocicleta que estava estacionada de forma irregular. Os policiais, então, foram verificar a motocicleta e, ao fazer a identificação, foi constatado que a placa no sistema estava com o emplacamento da cidade de Sarandi, Paraná. Porém, a tarjeta estava com a tarjeta de Congonhas, Paraná. Ao verificar que estavam, então, adulterados os sinais de identificação na motocicleta, os policiais fizeram uma busca mais detalhada, porém, não foi possível localizar nenhum alerta de furto ou de roubo do veículo naquele determinado momento. Diante, então, da ausência do proprietário da motocicleta, os policiais, então, a recolheram e encaminharam, primeiramente, a polícia militar para fazer o boletim de ocorrência e, posteriormente, até a delegacia de polícia de Ibaiti para que sejam adotadas as medidas cabíveis e a verificação da motocicleta se ela realmente é produto de furto e roubo. E, caso seja isso, ela será restituída, então, ao seu real proprietário na sequência. Vamos, então, ao município de Cambará. Ontem, por volta das 8h15 da manhã, um indivíduo foi até o pelotão da polícia militar relatar que estava chegando em seu local de trabalho e encarregado da empresa responsável por uma execução em um loteamento ali próximo ao cemitério de Cambará. Quando chegou no seu local de trabalho, deu falta de uma retroescavadeira na marca New Holland Amarela, que estava no canteiro de obras. Segundo informações do pessoal que trabalha ao lado, disseram aos policiais que ouviram alguns barulhos e a máquina ligando, então, na noite anterior e que ela teria saído, então, sentido ao campo do Matsubara. Até o momento dessa gravação, ainda não foi localizada essa máquina. A polícia militar segue realizando as buscas e o caso já foi comunicado também à polícia civil. Ainda no município de Cambará, ontem, por volta das 11h da noite, compareceu até o pelotão também um caminhoneiro que alegou que teria parado seu veículo para jantar e, quando retornou, deu falta do seu aparelho celular. Segundo ele, ele teria esquecido seu aparelho celular dentro da cabine do caminhão e também teria esquecido de trancar o caminhão. Então, isso facilitou a ação do furto do seu aparelho celular. Algumas pessoas que estavam próximas do local informaram ali que teria uma mulher que teria ido até o caminhão e aberto a porta da cabine, então, que provavelmente ela teria cometido esse furto, porém, não foi localizado ainda o telefone celular. O caso, então, segue sob investigação também e foi encaminhado para a polícia civil para as devidas providências. Pois é, meus amigos, esses foram os principais destaques das últimas 24 horas. Nós tivemos diversos outros atendimentos nos 22 municípios que fazem parte da área do 2º Batalhão, porém, esses atendimentos foram os que se destacaram. Lembrando, como sempre, nossos telefones, o Disque Denúncia, ligue 181 ou utilize o WhatsApp do 2º Batalhão exclusivo para denúncias. É o 439-9150-0190. Em caso de emergência, sempre ligue 190 ou utilize o aplicativo 190 da Polícia Militar do Paraná. Em nome do Comandante do 2º Batalhão, Major Márcio Jaquete, nós desejamos a todos um excelente dia e até amanhã. Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença!